Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar dicas pra vocês que querem emagrecer, mas muitas vezes não tem condição de ir num supermercado, fazer aquela compra assim lotada de fruta, verdura, granola, aveia, sei lá mais o que. Muita gente comenta aqui na aba dos comentários que fala assim, nossa, eu quero muito emagrecer, eu quero muito perder peso, mas toda vez que vai no nutricionista, por exemplo, ou quando vê outros vídeos aqui no Youtube de outras meninas falando sobre dieta, sempre vê eles comendo aquelas marmitas cheias de cogumelos e um monte de coisa, e às vezes se frustra porque não consegue comprar todas essas coisas e pensa que pra emagrecer precisa ter isso tudo. E pra quem não sabe, pra quem é novo aqui no canal, quem não conhece meus vídeos, o meu nome é Ana Clara e eu dou dicas pra vocês que funcionaram comigo e me ajudaram a perder 30kg. E esses 30kg que eu perdi, gente, não foi fazer uma dieta maluca de ficar sem comer nada, não foi a dieta que ia me fazer desm...